Olá pessoal, meu nome é Vitor, sou da equipe da Geografia e estou passando agora para vocês uma dica do que vai estar caindo na prova este ano. Pessoal, vamos lembrar que o clima anda junto com a vegetação. Em regiões quentes e úmidas nós temos alta biodiversidade, uma floresta sempre heterogênea. Vamos lembrar também sobre convenções climáticas. O clima vai estar sendo em pauta, nós temos acontecimento do efeito estufa gerado pela poluição atmosférica. Estados Unidos e China são os países que mais poluem no mundo. Vale lembrar também que as áreas equatoriais onde nós temos alta biodiversidade são áreas que nós temos alto desmatamento ambiental. Está aí a dica para vocês, espero que vocês tenham aproveitado e que vocês façam uma boa prova. Legenda Adriana Zanotto